Eu gostaria de comunicar que o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, depois de se debruçar sobre o Projeto de Lei nº 2.253, de 2022, recentemente aprovado pelo Congresso Nacional, decidiu sugerir um veto pontual ao Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com anuência aqui do nosso querido ministro Jorge Messias, que é o titular da Advocacia-Geral da União, por razões de inconstitucionalidade. O que nós queríamos dizer é que este veto pontual se singe apenas na restrição das chamadas saídas temporárias estabelecidas pela Lei de Execução Penal, que é uma antiga lei de 1984, que foi promulgada ainda durante o regime militar, no sentido de permitir, e apenas nesse ponto é que nós estamos dissentindo da opinião majoritária do Congresso Nacional, no sentido de permitir a saída dos presos que se encontrem no regime semiaberto para visitar as famílias. Porque nós entendemos que a proibição de visita às famílias dos presos que já se encontram no regime semiaberto, atenta contra valores fundamentais da Constituição, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da individualização da pena e na obrigação que tem o Estado de proteger a família, que se encontra no artigo 226 da nossa Carta Magna. O que nós examinamos e constatamos é que o universo de pessoas beneficiadas é bastante limitado. São apenas aquelas pessoas que se encontram, repito, no regime semiaberto, aquelas que saíram do fechado e vão para o semiaberto porque têm méritos prisionais, estão de acordo com a legislação e que estão na antevéspera de ingressar no regime aberto. Esse número de pessoas teoricamente contempladas se resume a 118.328 pessoas, homens e mulheres. É um universo bastante restrito. Dizendo, então, às senhoras e aos senhores que estão presentes, que nós preservamos todas as outras restrições que foram estabelecidas pelo Congresso Nacional, quais sejam? A necessidade de exame criminológico para a progressão de regime. Segundo lugar, o uso de tornozeleiras eletrônicas. E mais importante, nós preservamos, ou seja, o presidente vai sancionar uma restrição que me parece bastante drástica, mas na opinião do Congresso Nacional e também nós anuímos no Ministério da Justiça e da Segurança Pública e também com o beneplácito da Advocacia-Geral da União, nós preservamos o parágrafo segundo do artigo 122 da lei de execução, que foi produzida pelo Congresso Nacional, que diz que todos aqueles, ainda que estejam no regime semiaberto, mas que tenham praticado crime hediondo, incluindo, por exemplo, latocínio, estupro, pedofilia, ou que tenham praticado crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa, por exemplo, um roubo à mão armada, não terão direito a essas saídas temporárias.